Alô, Lagedo! Tá chegando a hora, viu? Erivaldo Chagas, E10, vice-socorro do arte, vamos votar! Homem do povo, vamos pra frente! Lagedo pra frente é com a gente! Vamos embora, vem pra cá! Em Lagedo já tá grande, zum, 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 tá pulando todo mundo Lá não vai ficar nenhum, nós vamos da outra, pisa nesse tal de bigodão Vamos aposentar ele, que aqui não ganha mais não Não ganha não, dourada que mais não Volta ao atraso, o povo não quer mais não Não ganha não, dourada que mais não Todo matuto vota o 10 de coração Nessa eleição vai votar Lagedo inteiro com Erivaldo e Socorrinho A gente vota sem medo, Erivaldo no poder, mas já vê o resultado Chegou obra sem laje de asfalto pra todo lado Não ganha não, dourada que mais não Volta ao atraso, o povo não quer mais não Não ganha não, dourada que mais não Volta ao atraso, o povo não quer mais não Lá na fazenda fizeram uma reunião Com quatro gatos, pingados e meias dúzia de babão Sarueta, vandervoso, brabo e no desespero Ele sabe que os dourados não ganham nem com dinheiro Não ganha não, dourada que mais não Volta ao atraso, o povo não quer mais não Não ganha não, dourada que mais não Acabou seu tempo, dourado não ganham É isso aí meu povo Acabou seu tempo, vermelhinho Agora é o verdão, viu? Erivaldo Chagas, é 10 de se socorro do arte Em Lajeiro já tá grande o zum 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 Tá pulando todo mundo, lá não vai ficar nenhum Nós vamos um da outra, pisa nesse tal de bigodão Vamos aposentar ele que aqui não ganha mais não Não ganha não, dourada que mais não Volta ao atraso, o povo não quer mais não Não ganha não, dourada que mais não Todo matuto voto 10 de coração Nessa eleição vai votar Lajeiro inteiro Com Erivaldo e socorrinho, a gente vota sem medo Erivaldo no poder, nós já vê o resultado Chegou obras em Lajeiro e asfalto pra todo lado Não ganha não, dourada que mais não Volta ao atraso, o povo não quer mais não Não ganha não, dourada que mais não Passou seu tempo, o povo não quer mais não É isso aí eleitor, e o povo não quer mais O povo não quer mais atraso, o povo quer o 10 Erivaldo e socorrinho, vamos embora, vem com a gente Lume do povo, trabalhando, trouxe asfalto Reformando praça e muito mais Escolas reformadas e muito mais O Mato Couto é testar